E com a redução na tarifa de energia elétrica, tem consumidor que já faz as contas do que vai sobrar no orçamento. 114 reais, esse é o valor da conta de energia de dona Marli. E nunca é menos que isso. Com oito filhos para alimentar, a dificuldade em pagar a luz é tanta que já teve dias de apagão em casa. É um dinheiro que, praticamente, é bem dizer, é um dinheiro de uma feira, né? E eu pago muito, vem muito caro a energia minha. O governo anunciou que para os consumidores residenciais, a queda no preço da tarifa de energia vai ser de 16,2%. Um alívio para a dona de casa que, por mês, terá uma economia de mais de 18 reais. Para mim vai ser bom porque já vai sobrar um dinheiro para mim, né? Comprar uma roupinha, um pazinho de calçado para eles, aí um caderno, precisar comprar um caderno, aí já dá para... já é uma ajuda, né? Na prática, a redução no valor da energia só vai acontecer a partir de 2013. Mas quem já faz as contas é este empresário do setor de panificação. Na padaria, equipamentos como batedeiras, amassadeiras e forno elétrico funcionam 18 horas sem parar. Os funcionários que atendem no balcão precisam manter também refrigeradores, ar-condicionado, exaustores e outros aparelhos sempre ligados. Por mês, o gasto em energia chega a 12 mil kilowatts e a conta atinge o valor de 4 mil e 200 reais. A redução para a indústria pode chegar a 28% e o empresário comemora. Vai economizar em um ano mais de 14 mil reais. Com o que vai sobrar, ele pretende investir em equipamentos e contratação de mais funcionários. A ideia é tornar o negócio ainda mais competitivo. Fazer um planejamento para guardar esse dinheiro ou até mesmo aplicar em equipamentos. Com essa folguinha aí, já dê para pelo menos mais um funcionário, né? Dar uma aliviada. É importante lembrar que do outro lado, você vai ter uma retomada e vai gerar oportunidade de competitividade para a indústria nacional, fazendo com que você crie também novas oportunidades. Esporte mais, tenha mais emprego e arrecade mais.